GOL SPACE! Vamo lá, cadê o... Aquela alegria gostosa de... Tô na final! Passei de fases... Aquele rapaz... Não acredito nisso... Esse aí é nosso fiel participante... Cliente! Legal! Olha, não sabia que ele tava nessa equipe... Botou o retorno aqui... Botou no coração do senhor aí... Agora eu quero ouvir vocês! Pode falar... Digam o primeiro nome... E falem o... O que o projeto de vocês consiste... Por favor, pra todo mundo tá ouvindo a gente! Beleza! Vou falar do nosso desafio... O nosso desafio foi... Descobrindo conexões científicas... Enfim... O nosso time é muito diverso... Muitas pessoas de várias áreas... E eu acho que isso agregou bastante... Pra gente conseguir pensar nessa solução... A gente enfrentou alguns desafios... A gente teve uma desistência ali... De um dos participantes... Mas a gente conseguiu dar a volta por cima... No começo a gente tava pensando em algo relacionado... A realidade aumentada... Mas os nossos mentores ali... Nos deram apoio... Pensaram com a gente... Pra gente pensar um pouco mais no problema... E a gente encontrou... Uma solução... Pensando numa plataforma... Gamificada... Com reconhecimento... E prêmios... Muito focada ali... No público jovem... Pra trazer o conhecimento da NASA... A gente sabe que... Quando a gente entra ali no site da NASA... O conhecimento ali é muito técnico... Um pouco difícil da gente conseguir entender... E a gente tá justamente pensando... Em trazer de forma um pouco mais fácil... Facilitada... Inclusive com premiações... E um pouquinho de diversão também... A gente conseguiu terminar ali... Mais ou menos no sábado de madrugada... Pra domingo... No domingo a gente focou no nosso vídeo... No pitch... E ali perto das 9h30, 10h... A gente submeteu o nosso projeto... Pessoal... Quero agradecer cada um aqui do meu time... O André, Mirelli... Eu, Ben e o Mauro... Como eu falei ali no começo... Uma equipe totalmente diferente... De pessoas diferentes... Isso enriqueceu muito... E claro... Quero agradecer também aqui... Os facilitadores desse evento... O Hackathon Brasil... Com certeza sem vocês... Isso não teria sido possível... Então... Pessoal... Muito obrigado... E é Brasil... Vambora! Isso aí... O Mauro ali... Que fez o coração... Digital bater ali... Mano... Conta pra nós aí... Como é que foi a experiência de participar de mais esse? Foi incrível... Nossa... Sempre... A gente fica... Muito nervoso... Muito tenso... E a gente conseguiu... Manter o equilíbrio emocional... E conseguiu... Dar tudo de si... E... Fizemos mais um gol... E vamos nessa... Richard... Muito obrigado a todos... Muito obrigado... Organizadores... Vocês são incríveis... Mentores... Muito obrigado... E a equipe maravilhosa... Muito obrigado... André... Muito obrigado... Mirelle... E o Ben... Jonathan... Vocês são fantásticos... Foi uma honra fazer parte disso... Muito bom... Muito bom... Pessoal... A... Hospitaleira... Santana de Parnaíba... Estou aqui... Do lado aqui... Da capital... Muito boa cidade... Já estive lá algumas vezes... Parabéns para vocês... Muito obrigado por participar... Gostei da alegria... As referências futebolísticas... Ali do Mauro... Então... Bora para o final... Alguém mais quer falar alguma coisa... Rapidinho? Eu... Eu... Eu gostaria só de comentar que... É... Apesar das dificuldades... Assim... O interessante foi ver... A experiência que o Hackathon em si... Traz para nós... Como ele... Agrega... Sabe... A nossa equipe estava cheia de desenvolvedores... Ali tinha o pessoal do marketing também... O pessoal contribuiu muito... Então... Vamos ver essa experiência... Juntar... Com novas formas de visão... Assim... Muito bom... O André... E eu também quero complementar aqui... Meninas... Não tenham medo de fazer parte dos times... Que envolvam ciência, tecnologia e inovação... A gente precisa mais da força feminina... A gente veio aqui pelo time... A maioria meninos... Mas... Tem espaço para a gente também... E eles super... Me acolheram... Assim... Timaço... E vamos lá... Go Space Club! Uh! E eu quero apenas agradecer... Boa! Muito obrigado aí... Pela equipe maravilhosa... Boa Mirelle e Elben... Parabéns... É isso aí... Tá vendo... As mulheres participando... Cada vez mais dos Hackathons... A gente quer muito... Vocês são muito necessárias... Sim... Hackathon... É lugar de mulher... Sim... Fica muito melhor... Quando tem mulher... Sim... Inovação tem que ter diversidade... Sempre... Sempre... Parabéns pessoal... De Santana de Parnaíba... Vamos representar o Brasil... Lá na final... Parabéns! Parabéns gente... A gente ainda vai se falar muito ainda... A gente está trazendo com vocês... Tá bom? Boa! Espero vocês no próximo Hackathon... Parabéns! Tchau! Tchau!